Música Minha casa será uma vez da dimensão Minha casa será um pedaço do céu Elas estão reunidos por adores Que só é o nome de Deus que ele é fiel Minha casa será reconhecida Como um lugar digno de paz e coração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo a vida Onde a prosperidade Amor e vida Faça do meu mar, Senhor Onde o meu dia Faça do meu coração Tua casa todo dia Seja a vontade Seja a vontade E nunca mais Pois a casa que um dia Te receber Nunca mais saberá Seja a vontade E nunca mais Minha casa será um pedaço do céu Mas estarão reunidos Mas estarão reunidos adoradores Que só exaltam Que só exaltam ao Deus Verdadeiro e fiel Minha casa Minha casa será Minha casa será Minha casa será reconhecida Minha casa será reconhecida Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade, amor e vida Fazendo meu paz, Senhor Um lugar de harmonia Fazendo meu coração Tua casa todo dia Seja vontade para o final E vou nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberás viver sem ti Fazendo meu paz, Senhor Um lugar de harmonia Fazendo meu coração Tua casa todo dia Seja vontade para o final E vou nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberás viver sem ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberás Nunca mais saberás viver sem ti Viver sem ti Viver sem ti Na verdade, Deus deve fazer a casa E agora que um dia te recebeu E agora que um dia te recebeu Viver sem ti Bençãos gloriosas Sobre aqueles que respeitam E agora que um dia te recebeu E agora que um dia te recebeu E agora que um dia te recebeu Rafael, você ama o que um dia te recebeu E você deseja A unir-se a ele em santa aliança No patrimônio E promete ser fiel A ele na riqueza ou na pobreza Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Amando e sendo fiel Até que a morte Você vai? Sim Gostaria então desse instante Que trouxessem aqui pra mim As alianças Enquanto elas chegam Nós vamos ouvir o hino Que traz por título Quando Deus criou você Estas alianças Que são um sinal externo De compromisso De que um pertence ao outro E que vocês usarão Como sinal de casados De pertencente ao outro E que tem um amor E está devotando este amor à pessoa Amém